Há um nojo de povo no Brasil. Nojo. O povo brasileiro é, na visão dos iluminados, burro, bronco, retrógrado, conservador e católico. Esse povo é ignorante. Não se pode dar nada para que esse povo dirija, porque esse povo não tem esclarecimento. Como esse povo não tem esclarecimento, ele não pode se dirigir a si próprio. É daí que vêm os grandes mitos brasileiros que todos vocês devem estar bastante acostumados. Por exemplo, eu vou citar um que é bastante disseminado, o fetichismo por diploma. Você só vale e só é alguém se você tiver um diploma universitário. Por quê? Porque quando você tem um diploma universitário, você ganhou o direito de fazer parte do grupo das pessoas iluminadas, porque você passou por uma universidade. Só que aí, agora, hoje em dia, a universidade se disseminou demais. Só de direito o Brasil tem mais do que no resto do mundo inteiro, junto. O que sai de bacharel de direito todo ano é uma coisa absurda. Ano passado, a minha mãe se formou em arquitetura e nós fomos para um auditório muitas vezes maior do que esse. A turma de direito era... O Caio sabe disso porque era da turma. A turma de direito ocupava, acho que, dois terços do auditório inteiro. Ou mais do que isso. Hoje em dia, você fazer direito é sinônimo de saber que estará desempregado, posteriormente. Infelizmente, a situação chegou a esse ponto. Você fazer direito é saber que você estará desempregado. Terá que lutar muito. Terá que lutar muito. E se depois você lutar e conseguir alguma coisa, ainda vai vir gente para dizer que você não pode conseguir. Não pode conseguir. Porque um advogado hoje em dia, se ele trabalha e vai receber um honorário advocatista de alguma coisa, pode ter certeza. Algum juiz, algum membro do Ministério Público, alguém vai vir dizer que ele não tem direito. É sempre assim. É sempre assim. No Brasil, se tornou sinônimo de desemprego. Infelizmente, a situação chegou a esse ponto. Por quê? Porque o bacharelismo no Brasil, que é uma doença antiga, se disseminou de tal maneira que hoje, só ser bacharel não importa. Ah, eu sou formado... Antigamente era assim, né? Antigamente existia a pessoa do Rábula. Você pegar os livros de Machado de Assis, a literatura brasileira do século XIX, havia a pessoa do Rábula. que era alguém que sabia muito de direito. Até podia ser bacharel, não é? Mas ele atuava de forma clandestina. E isso aí era... O Rábula era uma coisa... Como se pode dizer... Um clandestino mesmo, não é? Alguém que não tinha tanto valor. Não tinha tanto valor, apesar de saber da coisa. Porque ele não tinha um diploma. Mas hoje é o contrário. Todo mundo tem diploma. E todo mundo é bacharel em direito. Então, hoje em dia, não importa mais você dizer meu filho é formado em direito. Não, é a mesma coisa que você dizer nada. Infelizmente. Meu filho é formado em direito. Eu tenho uma carteira da UAB. Você dá uma carteirada com a UAB. Hoje em dia, a UAB, você pode jogar no chão. Infelizmente, não serve de nada. Porque é a profissão mais desrespeitada que existe. Isso quem é advogado. Meu amigo Diogo, que vai também palestrar aqui, sabe disso. A profissão mais desrespeitada que existe hoje em dia é advogado. Advogado em nada é a mesma coisa. Quem for que estiver começando o curso de direito, eu sei que tem jeito aqui que começar. Sinto muito, mas eu estou falando a realidade. Advogado em nada é a mesma coisa. Não vale mais a pena. Não vale mais a pena. Então, não basta você ser só bacharel. Existe um outro fetiche no Brasil hoje que é só a mudança de tom desse fetiche do diploma, do bacharelismo. Qual é? Concurso público. Se você fizer um concurso público, aí sim. Ah, eu sou bacharel em direito. Ah, tá bom. Ah, eu passei na UAB. Beleza. Passei num concurso público. Ah, agora meu filho é alguém. Entendeu? Agora ele é alguém. Antes ele não era ninguém. Mas depois de passar no concurso, concurso público lhe abre as portas da iluminação. Você passa a fazer parte dos grandes cargos e pode debater nível a nível com as pessoas iluminadas. Porque você fez por mérito, por mérito você passou numa prova. Essa prova foi feita por quem? Essa prova foi feita por quem? Por eles. Os iluminados. Essa prova foi feita pelos iluminados para que você mostre que tem direito de estar entre eles. E depois que você passa no concurso, aí sim você é alguém. Do que é que você passa a fazer parte? Você passa a fazer parte da verdadeira vontade geral. Porque a vontade geral do povo, essa que está nas ruas, essa não importa. Essa não tem nenhum valor. A verdadeira vontade geral é aquela que está nos despachos, é aquela que está nos cargos públicos, é aquela que está nos acórdãos, é a que está nas leis. Essa é a verdadeira vontade geral. É aquela que é feita nos conchavos, dentro dos gabinetes. A verdadeira vontade geral é aquela que é feita através do mensalão. Essa é a vontade geral. A vontade geral do povo, essa não vale de nada. Porque o povo não tem a iluminação necessária. O povo não passou em concurso.